Eu já tô com mais uns inscritos que mandaram eu fazer um vídeo do mundo, do mundo, né? E eu vou escrever, ó, o mundo, bem, hoje, e porque todo mundo disse que é pra fazer um vídeo, um vídeo. Então eu decidi fazer, porque eu morri. Então vocês pediram muito o que fazer do mundo, então eu vou mostrar a casa da Bé, da casa da Bé. Então eu vou mostrar a casa da Bé. Vamos, Bé, mostrar a casa? Vamos lá, Bé, você pula naquela hora, a hora que todo mundo se machucou. Gente, vamos para lá. E hoje a gente vai ir à casa da Bélinha. Não, não, não. Não, 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 não. Que sabe, não? Primeiro é o meu. Oi. Espera um pouquinho, te vamos mostrar agora, porque tem um tempo. Vai, casa. A casinha está bonita. Entenderam? É. Bonita. Olha aqui, essa vassoura. Está comida por causa... Ela comeu. Ela começou. Amo. Vou dar uma sabão depois. Depois eu vou fazer uma paródia. Peraí, velho. Peraí, peraí. Não. Eu vou ter pra lá. Olha a casa, que chique. Deixa eu mostrar pra minha casa, pro pessoal. Olha a casa da Bélinha. Que chique. Tem uma... Porque tem um... Tem bombom. Isso aqui eu não vou pegar. Não, não é bombom. É moeda. O que é isso? Slime. Olha, gente. Que slime. Tá, vou deixar aí pra outro vídeo. É. Será que o slime é verdadeiro? Tá, deixa aí. Eita. Olha. Olha que chique. Aqui, os copos, a gaveta, a gaveta grunda. Olha aí, velho. Deixa aqui, moço. As gavetas, é nossa. Olha a geladeira. Que linda, olha. Por que tem um feijão aqui? E o... Coisa que eu não posso mostrar. A mesa. Suja. Cada hora eu dei mostrar. Vamos ver. Vai, vai. Olha o banheiro. Oi, co. Agora é a hora. Deixa eu mostrar. O meu. Olha ali. Sou eu. Estou pegando um vídeo. Olha aqui. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Estamos no... Quarto da Beli. Olha que chique. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum. Tchum, tchum. Arriscado. Tchum, tchum. Tchum, meninas. Tchum, meninas. E a gente vai... 10 milhão de inscritos. Tchau.